Essa bike veio pra mim há quase um mês aí pra gente poder dar um trampo insano nela e quem trouxe foi um inscrito aqui do canal, olha que legal mano, ele conheceu meu trabalho pelo YouTube e trouxe a bike aqui pra eu dar um trampo, chegou aqui e falou Barbie faz a revisão mais top que você tiver aí mano, deixa comigo meu parceiro, a revisão aqui é pra transformar, mexer ali no cubo traseiro, no freehub, no movimento central, na direção, no cubo dianteiro, reconfigurei a marcha, reconfigurei o freio, fiz sangria de freio e dei uma revisão insana na suspensão, aproveitei, já troquei os dois cabos, deixei a bike como? Como nova mano, só que em menos de um mês ela apresentou dois pequenos problemas aí, na verdade um problema é até um pouco grave, que é o freio baixando, o freio dele começou a baixar de repente do nada, só que quem é mecânico antigo aqui sabe que esse freio Elixir da SRAM, esse freio ele tem um pequeno problema, construíram esse freio aqui e esqueceram de colocar reservatório nele, então quando a pastilha vai acabando, a manete dele vai abaixando mano, e se caso você quiser resolver pra usar a pastilha até o final, você precisa completar o excesso de óleo dentro do freio, só que quando você for trocar a pastilha, mano você precisa tirar o excesso de óleo, esse freio foi uma dor de cabeça, um exemplo que a SRAM até parou, mudou até o nome do modelo do freio, porque esse erro, esse erro foi muito grave galera, mas é um freio de excelente, é um freio que funciona bom, depois que você se adapta com ele a esse ponto aqui, só que como é um freio, vamos dizer meio chato, é um freio que a gente teria que tipo fazer o trampo e ir acompanhando ele, porque ele é a grande probabilidade dele baixar às vezes, na maioria dos outros freios, mano você faz a sangria ali, o freio fica zero bala, funcionando legal, só que esse freio aqui, a gente já fez o trampo e ele como? já foi pra aparecida, mano, fazer um pedalzão de mais de 250km, testando o freio no meio do caminho, e no meio do caminho ele sentiu que o dianteiro já começou a ficar um pouco baixo, mas não baixa a ponto de interferir na pedalada dele, voltou e já trouxe aqui pra gente poder dar aquele trampo insano, e resolvendo aqui, da revisão inteira que a gente fez aqui na bike, foram dois pequenos desajustes que aconteceu na bike, foi o câmbio dianteiro, que na verdade só laciou o cabo, como o cabo era novo, só deu um ajuste fino ali ó, e resolviu o problema da marcha, e no caso do freio, era isso aqui, ele já estava ciente que poderia estar acontecendo, e se caso acontecesse, era pra ele trazer o mais rápido, foi o que ele fez, e aqui resolvendo, deixando o freio zero bala, deixando a marcha zerada, e a bike como? Confortável, macia e sem barulho, aqui na descrição vai ter o meu curso, onde eu ensino a vocês a fazer esse tipo de revisão, e aproveita, comprar o curso agora, porque quando a gente adicionar as novas videoaulas de sangria e suspensão, o valor do curso vai ser alterado, você comprando agora, como você vai passar um ano no curso, você vai ter acesso às novas videoaulas com o valor antigo do curso, olha aí que da hora, então aproveita, ajuda a gente, deixa o likezão, compartilha aí qual é a sua mecânica, como você faz, quais são os erros que acontecem, porque a mecânica galera, faz parte mano, errar, olha lá um exemplo na bike, mexer em tudo na bike mano, os únicos dos problemas, foi no freio e na marcha, que sinceramente isso é praticamente normal.